Amigos, eu sou o Primos Coleção de Moedas, quem está falando com vocês é o Primos Bom pessoal, dá aquele like no armário taço, se inscreve no canal, isso ajuda muito o canal a cada vez crescer Quando você clicar, clique em todas para vocês receberem as informações Pessoal, eu estou com a linda moeda aqui da Bolívia, de 5 pesos Moeda maravilhosa, de verdade, é muito bem trabalhada, muito bem feita pessoal Pessoal, vamos para mais detalhes dessa moeda e vamos para o vídeo, gente, vamos lá? Aqui estamos amigo, Bolívia, 5 pesos boliviano, 1976 a 1980 Ano de Cunhagem, 1976 e foi até 1980 E é da série 1864 a 2010, República, Circulação Padrão Foi feita em Stuttgart, Alemanha Aqui na frente, 5 bolivianos, 5 pesos boliviano E aqui atrás pessoal, Cártula Central do Brasão Muito bonito né gente, olha que desenho lindo gente Brasão de armas dentro, cadeado, pontilhado, oval, legenda, nome do Estado, República da Bolívia Fundo, 10 estrelas de 5 pontas, composição, aço folheado a níquel Bordadela é serrilhada em grão Rotação Alinhamento, medalha, viu gente? Circulação Forma Que é a circulação Peso, 8,5 gramas E um diâmetro de 30 milímetros E espessura de 1,9 milímetro E é uma produção de moedas de 35 milhões 231 mil unidades produzidas Pessoal Essa moeda você consegue comprar ela Eu já vi ela no mercado livre Vendida por 15 reais, 20 reais, 18, 10 reais Depende como a moeda está Beleza pessoal? Um forte abraço Que vocês cada vez assistam este canal Só tenho a agradecer a vocês E muito obrigado de verdade, de verdade mesmo Um abraço do Primos Coleção de Moeda Estou indo embora daqui a pouco Estarei de volta gente Abraços, abraços a todos Obrigado!